Alô Bahia, alô Salvador, alô ouvinte da rádio Piatã 94,3 FM, aqui quem fala é Pedrinho da Flor, eu estou aqui desongeado em estar no quadro Quem é o Cantor, porque esse programa é show e quero desejar também um lindo domingo para todos. Empurra Piatã, vamos nessa! Pedrinho da Flor, quer ajudar e formar.